Vinha vindo pelas ilhas Procurando me encontrar Mas seus olhos no caminho Me impediram de passar Este amor eu não queria Não podia nem pensar Era fruto proibido Que podia machucar Mas você chegou Você sorriu Trouxe a primavera Pra eu cantar Trouxe aquele tempo Estou tão feliz E aquele amor Pra gente amar Tanta pedra No caminho Tanto espinho Que podia machucar Tanta dor Tanta saudade Por que foi Eu sei que eu fui Que eu fui te amar Mas você chegou Você sorriu Trouxe a primavera Pra eu cantar Trouxe aquele tempo Estou tão feliz Estou tão feliz E aquele amor O amor O amor Tem dessas coisas Que ninguém Que ninguém pode explicar Que ninguém pode explicar Te amar Te amar Traz o seu sorriso Pra eu sorrir Traz a primavera Que eu cantar Traz aquele engano Que eu perdi